E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, esse aqui é mais um vídeo de Black Friday Nessa edição de 2020, já que eu cobri as últimas 6 dos anos passados É claro que a gente vai vir pra Best Buy Já que nesse ano tá diferente, como vocês que estão mais tempo no canal já sabem Geralmente eu ia na Best Buy e no Walmart fazer um vídeo pra vocês Só que nesse ano o Walmart tá fazendo tudo somente online A Best Buy, eles abriram com um horário diferente, abriram às 5 da manhã Eu cheguei aqui, era pouco antes das 5 Pra poder ver se tem algum item que vale a pena Já saí da parte interna, eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui Os itens que estavam na promoção E é claro que tem itens que não vão estar à mostra nesse vídeo aqui Que estavam somente no folheto de promoções Mas vocês vão entender isso durante o decorrer do vídeo Então desde já, já peço que você deixe o seu like Afinal de contas, eu acordei cedo, caí da cama literalmente Pra estar aqui gravando pra vocês Eu espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o seu like Seguir no Instagram também, que ela mostra algumas coisas Que é o Nossa Vida Usa E sem mais enrolação, bote sua máscara E vamos ao vídeo E aí pessoal, a fila acabou de dar uma reduzida agora há pouco Devido a mulher vindo ali informado Que não tinha mais Play 5 e Xbox Devido a eles estarem fazendo as vendas somente online E muita gente veio pra tentar comprar o Play 5 ou o Xbox Agora a gente vai pra parte interna A gente tem sorte de comprar alguma coisa agora na sequência Entrando então pessoal Vamos ver se realmente tá valendo a pena Vamos dar uma olhada aqui o que a gente acha aqui Olha só, o pessoal chega já pegando os carrinhos Alguns já pegando TVs Vamos ver o que a gente acha aqui pra nós, né Vamos ver aqui, ó TV 50 polegadas da Samsung 327 dólares Essa aqui tá 22 dólares de desconto Não vale a pena Vamos procurar coisas que vale a pena Ó, TV de 32 polegadas 99 dólares Sei lá Meio que é o preço normal Não é um grande desconto É um preço bom Mas meio que é um preço normal Vamos procurar alguma coisa que vai valer a pena TV aqui 500 dólares de desconto Uma LG 65 polegadas 4K OLED 500 dólares de desconto Já tem um precinho melhor Vamos ver aqui, ó Uma Sony Que tá sem o preço Sem o preço nessa aqui A gente tá bem fraco Comparado a todas as vezes que eu já participei 50 polegadas da Visio 4K 299 dólares Aí, ó Essa outra Visio aqui 199 dólares 40 polegadas Sei lá Não tá se destacando a princípio 43 polegadas 139 dólares 110 dólares de desconto Ó Uma Samsung 40 polegadas 217 Aí, ó Faz 143 polegadas 199 dólares Não tá viável Vamos pro setor de videogame aqui Com certeza Não tem videogame aqui Como eu falei pra vocês Eles já deixaram bem claro isso anteriormente Ó, TVzinhas O que tá tendo muito nesse trechinho aqui É TVz, né Vamos ver aqui Ó Lá embaixo Deveria estar o PS5 Não tem nenhum Uma mulher A gente tinha avisado anteriormente Que não teria Vamos ver o que a gente acha lá pra cima Vamos lá E esse aqui tá valendo a pena, gente Ó E esse aqui é um HP 2.1 Touch Que é um laptop Com tela touch 399 dólares 399 dólares Tá com 350 dólares Não, não tava falando o valor Desconto 350 ali É o valor da Da versão Openbox Comprar com a tela aberta Com a caixa aberta, gente Tô meio dormindo ainda Ó Isso aqui é uma CPU Não, tela de 27 polegadas 379 dólares Tá com 120 dólares de desconto Uma tela Gamer, né Essa é animal, gente Olha só 329 dólares 32 polegadas Tela curva Da Dell Gamer E telão 329 dólares, gente Mas a princípio Não tô vendo nada Assim que me faça Os olhos brilharem Sendo bem sincero Pra vocês Ó Isso aqui é a impressorinha 69 dólares Por enquanto Nada Será que esse ano Tá sendo meio que Uma decepção Devido a esse corona Tá bem diferente Do que o padrão Como alguns não sabem Tá bem diferente Essa questão de Horários E tudo mais Vamos ver se tem alguma coisa Que realmente vale a pena Que eu posso dizer assim Pra vocês Ó, gente Isso aqui valeria a pena Comprar agora A princípio nada Ó 60 dólares 189 dólares Uma tela curva De 27 polegadas Da Samsung Já tem um precinho Bem legalzinho Embora tenha só 60 dólares De desconto Isso aqui é a outra Tela De 27 polegadas Gamer 229 dólares Samsung G5 Ó 269 dólares Essa tela curva E eu quero que vocês comentem Se no Brasil Tá sendo realmente Black Friday Ou tá sendo como Quase sempre Black Friday Não Meu Deus do céu Meio dormindo Como falei pra vocês Ou Black Friday Aqui Sempre funciona Né gente Ó Essa é uma TV De 70 polegadas Da HiSense 4K Olha o preço 249 dólares Sim Precinho Tá legal 200 dólares De desconto Isso é o que eu estava Pensando em comprar Aqui gente Até o final No final desse vídeo Eu vou decidir Se eu vou acabar Comprando ou não 299 dólares Está com 200 dólares De desconto É o E7 Plus Que é esse modelo Aqui já Aqui é o robozinho Que aspira a casa Retorna a base Se carrega Além de se carregar Ele descarrega O que tem dentro Do dispenser De lixo Aí tem essa outra versão Aqui ó E E7 Plus Nossa que bagunça Gente E esse preço aqui Logo vi Estava barato demais É o 960 Não é o E7 Tá O 960 É esse aqui Se não me engano É esse aqui É o 960 Que vem sem a base Que bagunça Gente 799 Está isso com a base Logo vi Que estava barato demais Eu estava feliz demais Com isso Anderson E o celular Entrou no Black Friday Não gente O celular não entra no Black Friday Esses preços aqui Promocionais Já eram preços Que tinham anteriormente Ó Esse aqui é Black Friday Mas não é celular É os fonezinhos Só que Black Friday De celular Geralmente é compra Casada Entendeu Você compra uma coisa Para levar outra E automaticamente Você fica preso Num contrato Não compre celular Na Black Friday A não ser que seja Um produto que você Realmente veja Que o preço baixou Ó Esse aqui é o outro Bichinho que estou pensando em comprar Esse modelo aqui Exatamente Ó Que é o 960 Aquele que eu mostrei Para vocês anteriormente Agora sim Esse aqui está separadinho Bonitinho Ó Esse aqui está É um preço bom Essa Airfryer 99 dólares Esse modelo aqui Ó Já é Conta a linha digital Tamanho 6 É um preço bom Olha só TV de 65 75 polegadas 599 é Esse é o precinho legal Vamos seguindo Vamos seguindo aqui Vamos ver se tem mais Alguma coisa Que venha Vale a pena Ó Esse aqui Porque é um Romba Modelo 675 179 dólares Mais prova Que eu leve esse A gente Teve até Olhando uns vídeos Sobre ele Olha só As caixas de som Assim ó Subwoofer Com a barrinha de som 2.1 Da Insignia Tá por 69 dólares Gente Isso aqui Tá precinho Bem legal mesmo Talvez eu compre Logo pra casa Botar pra poder assistir Minha série Mais coisas Mas o que me deixou Meio atrás É porque ela é 2.1 Mas se bem Fala sério Né Anderson 69 dólares 99 é sacanagem Essa tá uma promoção Zona top Gente Olha aí TV de 75 Pagadas Série 6 Da Samsung Tá por 747 Mas aí Quando a gente Para pra analisar Olha só isso Tá com somente 52 dólares De desconto Já é Um preço muito bom Já é Um preço muito bom Então esse ano Literalmente Tá me deixando Meio decepcionadão Vamos ver se a gente Acha uma coisinha Que vale a pena Aqui Aqui ó Um controladorzinho Tal Modelo da Logitech G923 50 dólares De desconto 349 dólares 99 Esse modelinho aí E falando em Tamanho de desconto Isso aqui já é algo Que vale a pena Pra quem tá procurando Isso aqui é um tablet Aí é uma telinha De 10.1 Podcore 59 dólares 99 Tá com 40 dólares De desconto Isso aqui já tá Com um desconto Bem legal Praticamente quase 50% Uma bichinha que tô pensando De comprar lá pra mim Isso aqui ó Começar a fazer streaming E tal Isso vai ajudar bastante Pra colocar algumas funções A mais no vídeo Deixar um pouco mais Engraçado Mas não tá na promoção Mais um item aqui ó Que pode valer a pena Mindframe Game 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 That's That's Lindo 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 Tá pra caramba Tá com 75 dólares De desconto Então 50% De desconto Já que eles tão vendendo Ele por 74,99 Então preço bem melhor Mais um item aqui ó Que pode valer Um pouco a pena Esse aqui é um Laptopzinho De tela de 14 polegadas Da Lenovo Ó Aqui Ele só disse que você vai parar 1699 dólares 99 centos, tá com 500 dólares De desconto, olha que lindão Pessoal, literalmente Eu não tô gostando Desse Black Friday De todos os outros 6 anos passados Que eu fui E esse tá sendo o pior deles Disparado Porque Ander, você tá esloco, tudo é muito barato Gente, esse preço como vocês tão vendo Geralmente já é barato, entendeu Tipo, eu não tô vendo nada assim que se destaque Dizendo, olha que loucura, eu preciso de comprar isso Como já aconteceu nos anos passados Agora não tá tendo nada assim, sabe Aqui ó, geladeira 80 dólares de desconto, pô, fala sério 80 dólares de desconto numa geladeira 749 dólares Sabe, tipo, tem vários itens Mas muitos deles assim Estão com uma promoção Daquelas promoçãozinhas Não tá sendo viável mesmo Essa aqui ó, já é top Olha só, essa é a Air Fryer Da marca Ninja 99 dólares, 99 Esse aqui já é um item que vale a pena, sabe Só que eles tem de penca em estoque Então eu vou acabar não levando agora E voltando depois com a esposa Pra ela me ajudar A selecionar itens que ela quebra a casa Por exemplo, ó O robozinho É um dos itens Então a gente vai olhar certinho O que nós vamos levar depois Ó, além de ter um robozinho aspirador Também tem a versão do robozinho Que faz uma op em casa Que esse aqui, ele limpa o chão Jogando sprayzinho de água e tal Esse chãozinho cheiroso 100 dólares de desconto 399 dólares, 99 Esse bichinho aí, ó Olha que animal esse outro aqui, ó Curte só Lindaço 449 dólares Só com 250 dólares de desconto Esse modelo aí, ó Isso aqui é outra marca, não? É da Aromba Que é uma bem conhecida Esse bichinho aí, ó Mas será, gente? Meu Deus Tô bem desanimado, sabe? Esse aqui é o i9 O i9 é o mais top que eles têm, se não me engano E eu acho que é esse aqui Não, não é esse aqui O i9 é esse aqui, ó 1.099 dólares, 99 Preço normal, tá? Não tá na Black Friday E seguinte, pessoal Eles tinham algumas promoções Que estavam mais viáveis Só que é pra quem chegasse Tipo, os primeiros da fila Tipo, os primeiros 8 Primeiros 10 De TV de 50 polegadas 4K Por 129 dólares É... E alguns outros itens Mas, sabe? De todos os anos mesmo Como eu havia falado pra vocês Esse tá sendo o mais sem graça Tipo, esse aqui é mais um item Que eu tô pensando, ó Outra barra de som daquelas Que eu tinha mostrado anteriormente Com o Subwoofer Só que esse aqui é wireless E isso pra mim é muito bom Ó, tá por 129 dólares Tá com 83 dólares de desconto Então já é algo que pode ser Que valer a pena Mas, olha a quantidade que eles tem em estoque Então tem muita coisa aqui Que eles não vão vender rápido Então eu vou voltar depois Que a esposa A gente leva alguma coisa dessas Pra ver se é viável realmente, sabe? Olha só o seu CPU aqui Bonitona pra caramba, né? Tá aqui, ó Tudo de vidro Não é acrílico É vidro mesmo Tá com 200 dólares de desconto 749 dólares E é um Ryzen 5 A configuração dele exatamente tá aqui E, ó Ryzen 5 com 16GB de RAM E... Não tem... Não botaram mais tantas informações ali Tá barato Será barato 200 dólares de desconto Beleza Tá legal Já é um descontão, né? Pelo menos isso Anderson, os iPhone também não estão na promoção? Não, gente iPhone não entra na Black Friday Como eu tinha falado pra vocês Samsung também não entra na Black Friday A não ser... Gente, como eu falei mais cedo Eles só fazem essas promoções Quando eles fazem uma venda casada, entendeu? Então, muito cuidado com a pegadinha do malandro Então, pessoal Seguinte Partindo pra casa Realmente vai valer mais a pena ir pra casa dormir agora Voltar mais tarde com mais calmo Pra olhar esses ricos que eu mostrei pra vocês Que eu tenho ideia aí de comprar ainda Vão estar ali Vão estar em outras lojas A gente vai depois Dar uma passada em outras lojas De outros departamentos Tipo de roupa Coisa do tipo Pra ver se tem alguma coisa que vai valer a pena Nessa Black Friday De 2020 Infelizmente Essa foi a pior de todas Que eu já participei Disparada Tipo Muito à frente Não Valeu a pena Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se não gostou Também deixe seu like Ou deixe seu deslike Não tem problema nenhum Tamo junto Valeu Vou pra casa dormir Tchau, tchau Tchau